O Mozart, do bairro Europa, de Venda Nova, perguntou que Tiago Galhardo e Juninho da América cabem no orçamento e planejamento do Cruzeiro para 2023? Você acha que seriam boas contratações, ou Josias? É, o Cruzeiro tem que começar a pensar agora, né, André, nesse... Já tá pensando, né? Renovou alguns jogadores, tá pensando aí também na parte estrutural também do clube, essa questão financeira, que agora vai ter um aporte maior, já anunciou recentemente um novo patrocinador. O Cruzeiro agora tem um caminho, pelo menos, mais tranquilo pela frente, né? Tudo que o Cruzeiro enfrentou nesses últimos anos foram anos muito complicados para o clube, em termos financeiros, de administração, mas agora tem um rumo. Agora, sobre os dois jogadores, eu acho que o Juninho e o Tiago Galhardo, eu até acho que tem uma posição, assim, maior no Cruzeiro, né, pelo aquilo que o Cruzeiro tem de planejamento, mas o Juninho hoje é um grande jogador. Mas eu não sei se é necessariamente o que o Cruzeiro busca para o ano que vem. Acho que o Cruzeiro tem algumas deficiências, vai ter que buscar um sistema defensivo ainda mais coeso. A gente sabe que se destacou na Série B, mas a Série B é uma coisa, a Série A é outra totalmente diferente. Tanto é que o Cruzeiro enfrentou times de Série A nesta temporada e não conseguiu vencer. Então, assim, vai ter que ser uma reestruturação profunda também, mas tem que ser tudo de acordo com a parte financeira. O Cruzeiro não vai fazer mais nenhum espetáculo financeiro como fazia das últimas vezes. Até porque a gente tem que olhar muito o que o próprio Ronaldo faz com o time do Valladolid, que é o time dele no Campeonato Espanhol. É um time que tem uma base sólida, mas com poucos investimentos. Então, acho que o Ronaldo talvez vai contratar um ou dois grandes nomes, mas o resto vai ser um elenco mais de composição. Porque a gente sabe também, Fábio, Fernando, André, que o Cruzeiro, para o ano que vem, ele disse que o objetivo é começar ali buscando uma Copa Sul-Americana para depois ir trilhando os objetivos maiores. Então, fica a expectativa, Fábio, de que o Cruzeiro vai com os pés no chão, não vai voltar para a Serie A de uma forma totalmente desorganizada. Seguramente. Até aproveitando, então, a deixa aí do nosso Josias, o próprio Ronaldo disse, já em algumas entrevistas, após a confirmação do acesso, depois do título, que vai ser um ano ainda mais complicado, ainda mais difícil. Não vai jorrar dinheiro pelas torneiras do Cruzeiro. Tudo está sendo feito com muito critério. As renovações foram feitas com critério. Também já se falou sobre isso, né? A turma da diretoria de futebol já falou sobre isso. Algumas escolhas serão feitas, André, com toda certeza. Mas, torcedor do Cruzeiro, aguarde um time tão limitado, digamos assim, como foi o desta temporada. Mas que é um limite apenas financeiro. Porque em campo, o Cruzeiro superou toda a expectativa. Até acho que o próprio Ronaldo, quando ele assume a SAF do Cruzeiro, ele não imaginava que fosse dar tão certo esse trabalho. E acho que subiu também num tempo até maior do que se esperava. E agora, acho que é seguir esse bom caminho, essa receita que deu certo. O time do Cruzeiro vai precisar ainda de mais aplicação, ainda de mais foco para a temporada seguinte. Talvez esse momento de oscilação nessa reta final também sirva para mostrar quem pode, quem merece ficar e quem de fato não pode, não deve ficar.